Olá pessoal, começando mais um vídeo, dessa vez vai ser aqui de Olinda, mais especificamente do Centro Histórico então vou fazer um passeio aqui passando por algumas ruas e alguns pontos importantes aqui do Centro Histórico de Olinda no nosso maravilhoso estado de Pernambuco, então segue o vídeo aí pessoal, espero que vocês gostem então pessoal, vou começar aqui pela Avenida Liberdade, depois vamos seguir pela Rua Prudente de Moraes saindo nos quatro cantos aqui de Olinda depois a Ladeira da Misericórdia, Alto da Sé, aqui fica também a Biblioteca Pública do lado direito, ali na frente a Faculdade de Olinda e aqui também para o lado esquerdo pessoal fica a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e também o Parque do Carmo o Centro Histórico aqui de Olinda, que fica vizinho a Recife, em linha reta lá do Marco Zero até aqui o Centro Histórico são cerca de seis quilômetros e aqui o Centro Histórico remete ao início da colonização portuguesa no Brasil no século XVI, quando Olinda se consolidou a sede da Capitania de Pernambuco no período Áureo da Cana de Açúcar e o conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico que você vai ver nesse vídeo foi tombado pelo IPHAN em 1968 e em 1982 foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial e Cultural e são cerca de 1.500 imóveis, numa área total de 1,2 km² e vamos começar aqui mostrando para vocês a fachada da Igreja Nossa Senhora do Carmo e essa igreja foi construída em 1580 como Capela de Santo Antônio e São Gonçalo em 1581 iniciou-se a construção das novas instalações carmelitas então se tornou a mais antiga da Ordem dos Carmelitas das Américas então antes que eu esqueça de falar, eu vim de ônibus lá do centro do Recife desci bem ali na frente, então ônibus que vai para Rio Doce, Conjunto Beira Mar saí lá do centro do Recife para quem quer vir de ônibus eu desci bem aqui, mas se você quiser você pode descer um pouco mais atrás onde fica o Mercado Eufrácio Barbosa então é fácil vir de ônibus até aqui e voltar também para Recife então daqui eu vou sair agora em direção à Rua Prudente de Moraes então seguindo aqui logo mais na frente tem outra igreja está em reforma, mas eu vou passar aqui para mostrar a vocês eu vou seguir pela Rua Prudente de Moraes, que é essa rua que vocês estão vendo aqui em frente ela que vai dar lá nos quatro cantos, uma parte bem famosa aqui de Olinda por conta do Carnaval e aqui está a Praça João Alfredo e logo ali está a Igreja de São Pedro Apóstolo e essa igreja ela é um pouco mais nova já é aí da segunda metade do século XVIII vocês veem que está em reforma ah, e antes que eu esqueça uma curiosidade sobre a primeira igreja que eu mostrei que é a do Carmo vocês sabiam que os holandeses em 1630 quando eles invadiram aqui Pernambuco eles retiraram o sino da igreja lá do Carmo que era o maior de Olinda e fizeram armas e aqui pessoal, onde está vindo esse carro, se eu caminhasse direto por essa rua eu chegaria na Praça Monsenhor Fabrício, onde fica a Prefeitura de Olinda e ainda nesse vídeo eu vou passar por lá, mas não vou por essa rua então pessoal, deixando a data para vocês que eu fiz o vídeo aqui foi no dia 1º de Agosto de 2022, deixando bem claro isso aqui vocês veem exemplo de um sobrado mourisco agora vamos seguir aí pela rua Prudente de Moraes então pessoal, ao longo desse trajeto tem bastante ateliês tem bazinhos, vocês vão ver vários lugares onde vende artesanato tem também aí as pousadas aqui do Centro Histórico de Olinda para quem quer se hospedar por aqui então, seguindo aqui pela rua Prudente de Moraes eu vou até lá, a parte dos quatro cantos aqui de Olinda bem famosa aí por conta do carnaval, como eu já citei logo depois eu vou pegar a Ladeira da Misericórdia chegar lá em cima no Alto da Sé vou mostrar também o Convento de São Francisco já aqui do lado direito onde tem essa Casa Vermelha, seguindo essa rua, subindo essa aqui já é a Ladeira da Sé então se você vai direto, já sai lá em cima na Igreja da Sé e Alto da Sé mas eu vou fazer outro itinerário, como eu já falei o vídeo vai ficar um pouquinho longo mas é o jeito para estar mostrando aqui o que eu queria mostrar para vocês ainda vai faltar alguns pontos, algumas ruas que eu queria mostrar mas por conta aí da questão que eu queria filmar Recife ainda tem a memória do celular, bateria e tal sem um powerbank não teria como eu filmar tanta coisa assim mas teremos outras oportunidades aí de estar filmando novamente aqui Olinda então essa rua Prudente de Moraes com as características, casas coloridas esses casarões maravilhosos que chamam a atenção de qualquer visitante como eu já falei, vídeo gravado dia 1º de Agosto uma segunda-feira, portanto não é tão movimentado a maior movimentação é aí nos finais de semana e vocês sabem que essas ladeiras só ficam lotadas aí no período de Carnaval então pessoal, um dia dá de sobra aqui para vocês visitarem o Centro Histórico de Olinda vocês já vão vendo aqui um consulado do Uruguai esse prédio magnífico aqui também na rua Prudente de Moraes e esse prédio branco com detalhes em azul é conhecido aí como Casa Estação da Luz que tem aí como patrono o Alceu Valença o famoso cantor pernambucano aqui do lado direito passando em frente a uma pousada vamos seguir aí subindo a rua Prudente de Moraes uma coisa na minha opinião meu ponto de vista que não deveria ter aqui no Centro Histórico seria esses fios de um poste para o outro porque acaba que tira muito aí da fachada dos prédios esse lado vocês veem que não tem né aquele monte de fio de um poste para o outro mas desse outro lado direito aqui tem e acaba que você quer apreciar melhor aí a beleza ou quer ter uma foto bacana esse monte de fio fica atrapalhando eles deveriam ser por baixo da calçada como tem em alguns pontos inclusive cidades brasileiras aqui em Olinda também tem algumas partes que não tem mas infelizmente tem muito fio na frente da fachada desses prédios históricos e maravilhosos mas vamos seguir por aqui quem sabe um dia isso aí não é resolvido né então como eu falei pessoal vou sair nos quatro cantos já já estaremos lá depois da alta série você que gosta de Olinda eu espero que vocês mate saudade aí com esse vídeo se você é novo aqui no canal se inscreve aí ativa o sininho para receber novos vídeos nós temos vídeos aqui do litoral sul do estado de Pernambuco nós temos vídeos da capital pernambucana temos vídeos do litoral norte de Alagoas não todo o litoral mas uma parte aí se você quer ver dicas sobre praias hospedagens, restaurantes e tudo mais então acompanha o nosso canal inclusive praias que muitas pessoas não conhecem a gente mostra aqui no canal então pessoal seguindo aqui a gente vai sair na parte mais famosa do Carnaval de Olinda que é os quatro cantos o povo sempre fala que todas as agremiações todos os blocos tem que passar por aqui aqui tem alguns bazinhos nesse ponto de encontro aqui os quatro cantos de Olinda e chegando aqui meu povo nesse meu itinerário se eu seguir pra cá eu vou passar no mercado da Ribeira continuando direto eu consigo chegar na prefeitura de Olinda então essa aí é a rua Bernardo Vieira de Melo eu vou fazer essa rua logo mais no final do vídeo eu não vou pegar ela se eu seguir em frente aqui eu vou sair na rua do Amparo que já é a próxima rua ali mas eu vou subir aqui a ladeira da Misericórdia então se for fazer esse trajeto a peste esteja preparado pra subir essa ladeira e vai seguindo o vídeo que daqui a pouco estaremos lá em cima no Alto da Sé onde teremos uma vista magnífica Misericórdia Então vamos subir a ladeira da Misericórdia, onde ali em cima tem a Igreja da Misericórdia, tem também a Praça da Sé, a vista incrível que você tem em direção a Recife, onde tem um observatório e muito artesanato. Então vai seguindo o vídeo aí para vocês verem como é bacana o Alto da Sé. Então como a maioria das pessoas que me assistem é por conta das praias, você que está hospedado em Porto de Galinhas, o pessoal eles vendem lá o City Tour, que são passeios aqui para Recife e Olinda, passeios com guia turístico, mostrando essas belezas do centro histórico de Olinda também, do Recife Antigo. Para quem está em Maragogi também tem o pessoal que vende os passeios aqui para Recife e Olinda. Então se você gosta, vale muito a pena. Já subindo a ladeira a gente já começa a ter uma visão ali da cidade de Recife, ainda um pedacinho de Olinda aqui embaixo. Se você estiver hospedado também no Recife, onde a maioria dos hotéis ficam na Praia de Boa Viagem, é fácil também para chegar aqui em Olinda, tanto no seu carro como de Uber, de táxi ou de ônibus. Então estamos quase no final aqui da ladeira da Misericórdia, e aqui em cima no Alto da Sé é fácil vocês encontrarem os guias turísticos. Lá embaixo no começo também, onde eu iniciei o vídeo, é fácil encontrar guias turísticos. Não tem somente esse acesso para chegar até aqui, como já falei, tem a ladeira da Sé lá embaixo. Vocês podem vir por outra rua também que eu vou mostrar mais na frente. Então pessoal, vamos já vendo aqui a Igreja da Misericórdia, esse prédio que vocês estão vendo aí na frente. E a Igreja Nossa Senhora da Luz, do antigo Hospital de Santa Casa da Misericórdia de Olinda, foi construída em 1540, por ordem da coroa portuguesa. Em 1630 o estabelecimento foi saqueado pelos holandeses e incendiado no ano seguinte. Depois da saída dos Flamengos, em 1654, a igreja foi reconstruída com a feição do barroco. E aqui em Olinda tem uma curiosidade, que as igrejas foram construídas com a frente viradas para o lado da Sé. Então as igrejas dos sítios históricos todas têm as suas fachadas voltadas para o lado da Igreja da Sé. O porquê eu não sei. E dessa altura temos aí já uma vista bacana para o lado do Oceano Atlântico. Lá embaixo está a Igreja do Carmo, que apareceu aí no começo do vídeo. E eu vou subir só mais um pouco, onde a vista fica melhor ainda. E daqui para frente, pessoal, como estamos em uma parte alta, é claro, a vista é sensacional. Então eu fiz o contorno, vindo ali por baixo, como eu já falei, ali está a Igreja do Carmo. E eu fiz o contorno, agora subi a Ladeira da Misericórdia e estou aqui no Alto da Sé. Esse prédio aí na frente é uma escola centenária, chamada Academia Santa Gertrudes. E é uma das instituições mais antigas da cidade de Olinda. Essa instituição foi criada aí por oito freiras alemães em junho de 1912. A escola funcionava um pouco mais para baixo e depois foi mudada aí para esse prédio bonito que vocês viram. Então, pessoal, seguindo aqui, ali atrás fica uma pousada histórica aí, que é a pousada com o vento da Conceição. É bem bacana aqui no Centro Histórico de Olinda. Deixa eu dar um zoom, eu não vou até lá, mas fica aí. Eu vou seguir aqui agora em direção à Igreja da Sé. Mas deixa eu mostrar essa vista aqui para vocês, onde a gente vê aqui embaixo Olinda. E lá na frente, no horizonte, Recife. E ainda um pouco de Jaboatão dos Guararapes, da orla de Jaboatão dos Guararapes. Eu não tenho tantos um no celular, mas a olho nu também ainda dá para ver. Aí bem no horizonte, na pontinha, as praias do Cabo. Então, vocês encontram bastante artesanato. Pessoal, aqui tem uma variedade imensa. Eu já encontrei turistas que me falam que o artesanato é muito repetido de um lugar para o outro. Na verdade, é o turista que não anda. Então, ele vê muita coisa repetida. Porque, como eu gosto de estar olhando artesanatos, apesar de ser da terra. Mas eu admiro bastante o trabalho do povo pernambucano. Então, eu sempre vejo uma grande diferença de um lugar para o outro. Acontece que o turista acaba não andando tanto. E acha que todos os artesanatos são iguais. Mas não. Se você vier aqui no Cite Histórico de Olinda, vai em todos os artesanatos. Visita, inclusive o mercado que eu vou mostrar ali na frente, para você ver a diferença. Então, quando você volta da sua viagem, eu tenho certeza que quem está em casa, os seus amigos, os seus parentes, vão gostar de receber uma lembrancinha. Então, é sempre bom quando viajar, já ir com o conhecimento, trazer uma lembrancinha para o pessoal. Então, é muito legal o artesanato. Você já vê aqui, a variedade que tem. Eu admiro demais a habilidade e a criatividade dos artesãos. Então, vale muito a pena. Eu não resisto a um artesanato desse, não. Pelo menos um imã de reladeira eu tenho que levar. Então, aqui, meu povo, essa casa pintada de cor-de-rosa, vocês encontram também aí um artesanato bem bacana. Deixa eu chegar bem perto aqui para vocês verem. Só não vou entrar. É claro, o meu itinerário é só pela rua. Só vou entrar no mercado. Mas aqui, vocês veem bastante artesanato. Fica aqui bem ao lado da casa dos bonecos gigantes de Olinda, que é esse prédio aqui. É claro, tem uma taxazinha que paga para entrar aqui. Eu não estou lembrado de quanto é que custa. Mas, se você quer conhecer aqueles bonecos que desfilam aí no Carnaval de Olinda, é esse prédio aqui que vocês estão vendo no vídeo. E muitas pessoas já tinham me pedido para vir filmar Olinda. É a primeira vez que Olinda aparece aqui no canal. Eu sou do interior do Pernambuco, do litoral sul de Barreiros. Então, são cerca aí de 115 quilômetros de casa até aqui. E como o YouTube não nos paga bem, né? Para a gente ter que estar desembolsando passagem, comida e tal para chegar até aqui. Então, nem sempre dá para vir. Mas, como deu certo hoje, então a gente chegou até aqui para estar mostrando para vocês aí Olinda. E também, ao finalizar, vou filmar a cidade de Recife, que vai sair amanhã para vocês. E aqui vocês vão vendo o Observatório Astronômico de Olinda. Ele funciona aí de terça até domingo. Na segunda-feira, como o dia 1 de agosto caiu na segunda-feira. Então, ele estava fechado. E daqui vocês têm a melhor vista. Essa vista do Alto da Sé é sensacional. Uma coisa importante a ser dita, então, vídeo feito dia 1 de agosto. No mês de agosto, as temperaturas chegam aí numa máxima de 27 graus, 27 graus e meio. E venta bastante. Então, você não sente tanto aquele calor escaldante, entendeu? Pelo menos eu que moro aqui no Nordeste, já sou acostumado com o calor. Não sei vocês que moram em alguma região mais fria do país. Mas, se você vem aí entre outubro e março, então, você vai sentir aqui o calor. Que pode passar aí dos 30 graus as temperaturas. Então, você vai sentir o calor subindo essas ladeiras, deixando bem claro. Por isso, a hidratação é fundamental. E a vista é sensacional. O Oceano Atlântico, uma parte aí do Centro Histórico de Olinda. Lá no fundão está Recife. Com suas centenas de edifícios. E aqui, pessoal, está a praça onde tem essas barracas que vendem tapioca. Se você vem aqui no Centro Histórico de Olinda e não provar da tapioca, não vale, hein? Então, você vai se deliciar aí da tapioca, aproveitar o artesanato. Conhecer a história e ter essa vista maravilhosa. Por isso, vale a pena vir aqui no Alto da Sé. Então, meu povo, não esquece de deixar o like aí para ajudar esse vídeo, hein? Compartilha se você puder. Compartilha se você puder. E vamos continuar nossa caminhada aqui pelo Alto da Sé. Como eu já citei, durante a semana o movimento é mais tranquilo. Vocês encontram, sim, turistas aqui em cima. Mas nos finais de semana é que é mais movimentado. Tem placas indicando aí, ó, aonde ficam alguns pontos importantes. É claro que quando você contrata aí um pacote do pessoal que faz City Tour, vocês vão ter todas as informações aí através do guia, não é quando você contrata um guia. Mas se você vem por conta própria, você pesquisar bastante, dá uma olhada nos mapas aí na história, você consegue andar fácil, já que aqui não é tão grande. E aqui fica o Museu de Arte Sacra de Pernambuco e está passando por uma reforma. Então, como eu já falei, né? Então, vamos seguir aí, eu quero mostrar pra vocês agora o mercado de artesanato aqui da Sé. E só seguir aqui, ó, pra direita, você vai descer uma pequena escadaria e já vamos estar aí no mercado de artesanato aqui da Sé. Aqui na área também funcionam alguns restaurantes. Inclusive, dá pra vir também durante a noite, vai ter lugar pra você comer por aqui. Não sai do vídeo, hein, que depois do mercado aqui eu vou mostrar outros pontos também onde tem artesanato. Então, deixa eu entrar no mercado, porque além dessas lojas bem bacanas aqui de artesanato, no final aqui do corredor, você vai ver uma vista também semelhante àquela ali de cima, bem bacana, do Recife e Olinda. Então, aqui, ó, tem as bolsas, tem bolsas de R$35, R$40, R$45, de R$25, vocês têm aí as camisetas, tem camisetas também de diversos valores, de R$40, R$35, R$45, camisetas aí com Olinda, estampados, várias estampas, cada uma mais criativa do que a outra. Tem camisetas aí com frases nordestinas e pernambucanas, também com a bandeira de Pernambuco, vocês têm chapéus, bonés de vários materiais diferentes, vestidos, tem panos de pratos, chaveiros, imãs de geladeira, vários tipos de artesanato diferentes. Vale muito a pena visitar aqui o mercado, aqui do lado, ó, vocês têm também aonde comprar tapioca e aqui na frente a vista sensacional, mais uma vez mostrando uma parte de Olinda e lá no fundo o Recife. Então, muita gente fala que vê Recife aqui de cima, mas a gente vê uma boa parte de Olinda também, Olinda que é uma cidade grande aqui da região metropolitana de Recife e o centro histórico é apenas um pequeno trecho do município de Olinda. Portanto, é sempre bom, né, deixar claro, você está em um centro histórico onde tem cultura, onde tem arte, onde tem vistas bacanas, mas também uma região metropolitana em uma cidade grande. Então, o Recife, ele começa daqueles armazéns de açúcar que tem o teto curvo, então dali pra lá é o município de Recife, dali pra cá, Olinda. Então, ó, saindo aqui do mercado, subi novamente as escadarias e aqui temos mais artesanato, cada barraquinha aí que tem um artesanato mais bonito do que o outro. Agora, vamos caminhar ali para a frente da Igreja da Sé. Ah, sim, aqui do lado esquerdo ficam os banheiros públicos, né, você vai se hidratar bastante no solzão aí, tomar bastante água, vai precisar, é claro, do banheiro. Então, pessoal, vamos chegar aqui na frente da Igreja da Sé, onde teve a sua construção inicial aí em 1537. Foi inaugurada em 1540, é claro que não era desse jeito que vocês estão vendo aí, né. Também não foi perdoada pelos holandeses, na invasão holandesa eles também queimaram a Igreja da Sé. E segundo a história, essa aí é a segunda igreja mais antiga de Pernambuco, sendo precedida apenas pela Igreja de São Cosme e Damião, em Igaraçu. Essa Igreja de Igaraçu também já visitei, mas na época não tinha canal ainda para filmar. Quem sabe outro dia a gente passa lá em Igaraçu filmando também o sítio histórico de Igaraçu. Então, onde o carro vai descendo aí, ó, seria a Ladeira da Sé, onde você consegue subir naquela rua que eu mostrei no início do vídeo. Mas como eu achei o outro itinerário mais bonito, né, então eu vim por ele. Ali, ó, tem um restaurante, né, deixando como exemplo aí para vocês, quando você chegar aqui que bater aquela fome, aqui tem restaurante. Eu não almocei aqui em cima, almocei lá embaixo depois que eu desci. Inclusive só paguei 16 reais no almoço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então tá aí a Igreja da Sé, né, que foi reconstruída aí com traços originais. Eu vou seguir agora aqui pelo lado esquerdo, onde tem bastante artesanato. Então chegando aqui na Sé, não volta daqui, continua por essa rua. Inclusive, tem outra subida também que vem sair aqui, ó, vem ao lado da igreja. Então vai vendo aí o tanto de artesanato que tem, cada um mais bonito do que o outro. Então, pessoal, eu sempre fui apaixonado pela história do meu estado. E já faz tempo aí que eu conheço bem aqui Olinda, Recife. Os pontos históricos, os pontos bonitos. Desde a sétima série aí do Ensino Fundamental, que eu me dediquei aí em conhecer a geografia do estado de Pernambuco. Sou apaixonado por geografia e um pouco da história também. Portanto, o mapa dessas ruas aqui de Olinda, de Recife, tá tudo na minha cabeça. Como eu já falei, né, a gente visita os lugares mais comuns. Não tinha canal no YouTube, acabava que eu não filmava, né. Algumas fotos que eu deixava só pra mim. Mas agora que temos o canal no YouTube, a gente compartilha aí com vocês esses lugares bacanas onde a gente vai passando. Então vocês vão vendo aí o tanto de artesanato que tem. Então pra quem vai subir pra sair nessa rua aqui, ó. É só pegar ali pela Praça Dantas Barreto. Então olha só aqui na calçada, um boneco de Olinda. E esse vídeo aí eu vim aí com a Ângela, minha esposa. Nós viemos aí fazer um passeio. Olinda, é claro, fazer esse vídeo pra vocês. Eu vou aqui em direção ao convento de São Francisco. Então pessoal, quem vai subir por aqui, ó. Já falei, pega a Praça Dantas Barreto. Quem vem de Recife vai passar pela Rua do Farol. Depois pega o retorno pra sair na Rua do Sol. E pra Praça Dantas Barreto você vai subir por aqui. Aqui nesse trecho fica a igreja de Nossa Senhora da Graça, né. O seminário de Olinda. Então fica ali em cima. O acesso aqui é fechado por essas grades. Então passando por aqui, eu vou ali entrar à direita, na próxima rua. Pra pegar aí o convento de São Francisco. Que tem uma arquitetura muito bacana. E agora chegamos aqui, né. Na Rua de São Francisco, onde tem o convento. Aqui em Olinda foi a primeira cidade brasileira onde os franciscanos se instalaram, né. Em 1585. E durante muito tempo aí se manteve a sede de sua presença na colônia portuguesa. Eu fiz um vídeo também da cidade de Siriaen, aqui na Mata Sul do estado de Pernambuco. Onde tem também o convento de São Francisco, né. Siriaen que foi uma das cidades mais antigas aqui do estado de Pernambuco. Junto aí de Olinda, Recife e Igarassu. Lá no município de Barreiros também onde eu moro. Tem uma igreja aí que foi construída com a ordem aí dos padres franciscanos, né. Que é a igreja de São Gonçalo do Amarante. Que está em Ruínas. Que é uma igreja também do século XVII. Do começo do século XVII. Vejam que arquitetura belíssima. Música Agora pessoal, voltamos aí para os quatro cantos. Agora eu estou subindo a rua Bernardo Vieira de Melo. Vou passar ali no mercado da Ribeira. Logo depois eu vou passar na prefeitura de Olinda. Onde era o antigo palácio dos governadores. E depois também eu vou finalizar lá no mercado Eufrágio Barbosa. Então segue aí para ver esse casario maravilhoso aqui de Olinda. Então meu povo, em 2035, Olinda vai completar aí 500 anos, hein. Ela foi fundada em 12 de março de 1535. Atualmente com 487 anos. Tem uma população aí de aproximadamente 400 mil habitantes. Sua história é bastante contada aí. Tanto aqui no YouTube quanto em livros e sites. Então é muito fácil você encontrar a história de Olinda aí na internet. E continuando aqui pessoal. Logo ali na frente já está o mercado da Ribeira. Vamos mostrar aqui passando pela rua. Então eu não estou mostrando os artesanatos assim tão de perto com tanto detalhe. Porque senão o vídeo ia ficar maior ainda. Tentei aí encurtar ao máximo. E mesmo assim ainda vai ficar gigante esse vídeo. Mas vamos seguindo por aqui. Então seguindo pela Bernardo Vieira de Melo. Teremos aqui o mercado da Ribeira. E mais artesanato para você que gosta. Então muito bacana. Como eu já falei para quem quer presentear aí os familiares. Vale a pena passar aqui no mercado da Ribeira. Esse mercado aí é do século XVII. Por volta de 1693. Fica próximo aí os quatro cantos. E sempre foi um ponto importante do comércio aqui de Olinda. Então apesar de sites dizerem aí que escravos eram comercializados aqui. Não há nenhuma comprovação sobre isso. Aqui pessoal junto da população que morava no local ou visitantes. A Ribeira foi um espaço bem frequentado pelos escravos. Também que transitavam aqui pelas ruas a mando dos seus senhores. Ou em escapadelas audaciosas. Muitos escravos vinham aqui buscar da farinha para os quitutes e doces diversos. Produzidos por cozinheiras livres ou também cativos. E agora saindo do mercado da Ribeira. Seguiremos em frente em direção à prefeitura de Olinda. Chegamos agora na praça Laura Nigro. Onde continua esse conjunto arquitetônico maravilhoso. E ali na frente tem uma vista incrível. Novamente aí virada para a cidade de Recife. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. E a gente continua o nosso passeio. Música Agora continuando pessoal com esse conjunto arquitetônico maravilhoso. Estamos na rua de São Bento. E ao passar nessas ruas. A gente fica imaginando como seria isso aqui. 300 anos atrás. 400 anos atrás. Eu também gosto de imaginar pessoal. Como seria a natureza aqui antes de existir tudo isso. Quando só tinham os índios nessa área. Então sempre fica aquele pensamento de como seria. Toda a região antes das construções. Mas vamos seguindo por aqui. Então chama muita atenção. As casas coloridas. A sua arquitetura. Como é caprichosa aí. As fachadas das casas né. Todos esses desenhos. Algumas mais simples. Outras mais complexas. Mas todas muito belas. E chama muita atenção. É embeleza bastante aí. A diferença das cores né. Uma mesma casa aí que não tem somente uma cor. Você pode ver os adornos de uma cor. A parede de outra. A janela de outra. Então é muito bacana. E a gente segue por aqui. Em meio a essas casas. A gente encontra barbearia. A gente encontra aí. Alguns lugares para comer. Como eu já falei. Pousadas também. Então você dando uma olhada no mapa aí. Ou nos sites que vendem. Viagens vocês vão conseguir. E daí identificar onde ficam esses pontos. Bem direitinho. E é claro. Com um guia né. Ele vai te indicar os melhores lugares aí. Onde você pode estar comendo também. Então ó. Daqui. Nessa imagem. Você já vê lá no fundo. A... O mosteiro de São Bento. E bem aqui na frente. A gente já vai chegar. Aonde é a prefeitura de Olinda. O antigo prédio aí. Que é o palácio dos governadores né. Da época aí. Da capitania. De Pernambuco. E como antes Olinda era capital. E depois Recife se tornou capital. Fica aí a dúvida para quem não conhece. Então foi depois da guerra dos mascates né. Como foi que aconteceu essa guerra. Depois que os holandeses foram expulsados daqui de Pernambuco. A economia da região entrou numa crise decorrente aí da baixa do açúcar. No mercado internacional. E a concorrência pelo açúcar das Antilhas. Então os senhores de engenho que moravam aqui em Olinda. Começaram a pegar empréstimo com os mascates. Que eram os comerciantes de Recife. E esses comerciantes de Recife cobravam juros abusivos aí. Então com isso começou a causar revolta nos senhores de engenho aqui de Olinda. E daí se iniciou esse conflito. E os mascates ganharam. Daí levaram a sede do poder da capitania de Pernambuco aqui de Olinda. Lá para Recife. Recife se tornou a capital até hoje. Isso é apenas um resumo do que eu entendo da história em pessoal. Mas a história completa vocês também encontram aí na internet. Para vocês saberem todos os detalhes. E lá no fundo está o Mosteiro de São Bento. Tem bastante ouro ali dentro daquela igreja. Eu não vou contornar por lá. Eu vou descer direto aí para sair no Largo do Varadouro. Mas é uma igreja também que se você quiser visitar vale a pena. Porque a arte que tem por dentro é muito bonita. Inclusive o Altar de Ouro. Então essa rua que nós vamos pegar aqui ao lado da Prefeitura de Olinda. É a rua 15 de Novembro. Essa rua que vai dar aí no Largo do Varadouro. Onde se encontra o Mercado Eufrásio Barbosa. Que nós já vamos passar lá. E continua aí essa arquitetura belíssima. Com a vista dos edifícios de Recife lá ao fundo. E o bom que nesse sentido a gente tem aí uma ladeira abaixo. Porque se você vem aqui do Largo do Varadouro. Do Mercado Eufrásio Barbosa. Ao contrário. Então você vai subir um pouco. Mas não é uma ladeira tão inclinada assim. No Largo do Varadouro é fácil conseguir um ônibus. Para voltar até o centro do Recife. Também tem o ponto de táxi. Se você quiser ir para outro lugar. E é claro. Se você quiser tem o Uber. Se tiver de carro próprio. Mais fácil ainda. Então meu povo. Como eu falei. Vejam como a rua fica mais bonita. Quando não tem a fiação daqueles postes. Olha só que bacana hein. Então depois dessas empresas de internet. Acabaram com as cidades. Na minha opinião né. Sei que cada um pensa diferente. Mas eu acho que ficou horrível. Eles acabaram com os centros das cidades. Principalmente históricas. Com aquele monte de fio de internet passando. Era para ser tudo embutido. Inclusive os de energia elétrica. E vejam como é mais bonito hein. Então seguindo por aqui. Logo aí na frente já está o Largo do Varadouro. Ali na frente para a soma das principais avenidas de Olinda né. Ligam aí as praias de Olinda. A esse ponto aqui. E segue aí também para Recife. Ou zona oeste de Olinda. Como por exemplo aí. Os bairros de Aguazinha. Sapucaia. Águas Compridas. Aqui a Igreja São Sebastião. Esse prédio aí é a Câmara dos Vereadores aqui de Olinda. Vocês veem mais uma pousada aqui. A pousada em Cantos de Olinda. E vamos seguir aqui para o Largo do Varadouro. Nesse sentido que o rapaz da bicicleta foi. É a venda Joaquim Nabuco. Que vai dar lá na rodovia PE15. Ou seja. A rodovia PE15. Depois da BR-101. Para quem vai. Para João Pessoa. Ou também para Igarassu. Como eu já citei aqui. É uma cidade histórica. Mas aí pronto. O ônibus está indo ali na frente. Também sai na PE15. Terminando meu passeio. Almoçar aqui nesse restaurante do lado esquerdo. O almoço só custa 16 reais. A partir de 16 reais. Então cabe no meu bolso. Mas se você procura um negócio mais sofisticado. Vocês encontram aí no centro histórico de Olinda. Aqui na frente fica o mercado Eufrásio Barbosa. O mercado aqui. Teve a sua construção datada dos séculos 17 e 18. Entre 1894 e 1960. Funcionou a primeira casa da alfândega de Pernambuco. Entre as décadas de 60 e 90. Funcionou como fábrica de doce. E em 1990 foi reaberto como mercado público. No mercado também funciona o Museu do Mamulengo. Aqui as paradas de ônibus. Para quem quer ir para outros bairros de Olinda. Ou para o centro do Recife. Preço das passagens. As linhas de anel A custam 4 reais e 10 centavos. E as linhas do anel B custam 5,60. Então para você que vai andar de ônibus. Eu vou encerrar o vídeo por aqui pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse passe aí. Pelo centro histórico de Olinda. Muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.